Bom dia pessoal, quinto vídeo que eu estou gravando hoje Essa é a terceira tentativa, sempre dando um errinho em alguma coisa Vamos ver se a gente consegue passar da lida de ginaso Arya De pokémon voador, tem nome Arya e coincidência Cracktube puzzle difícil né Aí se você conseguiu passar, parabéns Se não você usou código para trás dessa parede Parabéns também, vai de você É um peso bem interessante, mas para melhorizar é difícil Eu falei que eu comecei o vídeo e jogo quando tiver na cara quanto é Tem uns matinhos para você treinar Você pode andar para a fim e tentar achar alguma rota Vai de você né Aí eu vou ler o escadril para a outra forma dele Aí eu vou ver se consigo derrotar com ele O meu Groot não está conseguindo derrotar ela Eu tentei treinar ali off na própria lida de ginásio Nos outros, se eu conseguir passar pelo lugar Dá para você ficar treinando também né Para ver se você, assim, treinando Mesmo você for derrotar, você vai subindo de nível né Aí você vai fazendo assim Depois de perder tantas vezes Mais uma hora você vai ganhar dela né E aumentando de nível Outro jeito de treinar também na própria lida de ginásio Ou como eu citei agora E nesses treinadores que antes dela Você vai treinando, você for perder, você vai voltando Uma hora você aprende tudo e já era Aí você consegue derrotar a lida de ginásio E deixar o seu pokémon forte Ou se você não tiver paciência Você pode usar Harry Candy e aumentar o nível deles Aí ele fica mais forte Agora o nosso Groot está evoluindo para a Tortera Aí olha o Outquake Opa, que beleza Ah, não sabia que ele virava a Terra Quando evoluía Tinha esquecido disso Aí, o que que acontece Agora se ele virar a Terra Ter o Outquake Uma esquadra vai ficar sendo inútil Eu não posso, não preciso ter ele na minha equipe É porque Eu já tenho ele né Caraca, será que eu tenho Escape Rope Não vou ficar preso aqui Não dá para descer Olha o X, só tinha um Escape Rope Será que não dá para usar Fiquei preso aqui O bagulho fechou Só vou ter que usar o código De atravessar a parede Me desculpa Mas Não vou ficar preso aqui Perdendo tempo não Pensamos na gameplay Não vou perder a luta Que salida é de ginásio Fiquei preso aqui no lugar Só para eu sair daqui Pronto Já era Simples Ficar preso que nem eu Usa Sai Não tem vergonha de usar não Vai ficar preso aí Aí saiu Já era Aí depois só faz isso Pessoal se remove Para não dar problema No seu jogo né Deixa o código não Que ele pode dar problema Pode dar algum bug Aí vai lá Recupera Nosso Pokémon Usar Na Enfermeira Joy Então é o seguinte Pessoal Assim Eu vou deixar o Esquadril E eu ir depois no E Porque Cadê Esquadril É a nossa HM Boy Eu tenho um Dig Pode escapar Funcionar de algum lugar Não sei se aqui Vai usar Se for Aí ele aprende Normalmente Mas o Dig Pode ensinar Também se a ganhar Em algum lugar Tem o Rocksmash Para quebrar E o Cut E ele é bom Que ele aprende Várias HM Então ele pode virar Nosso HM Boy Aí eu vou deixar ele Mas É Então vou tirar Da equipe Eu não lembrava Que o Tortell Era Glema E de terra Não vou deixar A Flábia e Blay Que ela É que tem menos Aqui Vamos ver Se ela ganhou O Up O Weaver Eu não vou usar Pessoal Porque Vou usar outros Pokémon Eu vou ficar Com o Litwik Também Litwik É É o que está Menos E a Flábia e Blay Aí ali E o Weaver Então vou guardar Ele E o Esquadril É o nosso HM Boy Né Que O Weaver Eu não vou usar Vou guardar Então Aí O Esquadril Por enquanto Viga na equipe Vai ser o HM Boy Eu vou usar ele Como na equipe Mas ter dois Solo Planta e Solo Depois Solo Vai ficar meio estranho Dá pra colocar Outro Pokémon Vai ficando De HM Por enquanto Até a gente A gente achar Um novo Pokémon Já que O Tortell É terra E planta Eu não sabia Que ele virava Terceiramente Eu tinha esquecido Mas enfim Vamos ver Que dá pra comprar Aqui Super Ponte Muito eficiente Eu vou gastar Nela Porque Se a Hacker 1 Vai ser meio difícil A gente vai pra cá O Venda Aqui Aqui é outra Caverna Né Isso Acabou Tem mais Dá pra fazer A gente tem que Prosseguir Né No jogo Vamos ver Se a gente Ganha ponto Com o Lichwick E com a Floette Né Que É os únicos Que não ganharam Nada Tem ainda Vai começar Que esse ataque Eu amo Esse ataque A toda hora Que essa frescurinha Vamos ver Será que ele ganha Um ataque novo Meu Lichwick Ah não Vai matar Ai Que saco Tomar o Lichwick Também Pra prender Acabei de entrar Na caverna Já mata O meu carinha Porcaria Do caramba Há um Chilpe De gelo Também Pessoal Se quiser Já tem de fada De gelo É bom Só ter Se você Se você Quer derrotar Os pokémon Dragão Mas quando Já tem de fada Já vai fazer Esse papel E o meu De fada Tem uns golpes De grama Ela é pura fada Eu Quando aprender Ataque novo Eu vou tirar De grama Porque eu já Tenho Grute Já E Tortera Agora Né Não vou ficar Usando Aqui tem Nugget Esses Trocinha Aí Vem coisinha Aqui Um Hector Será que Derrota Com uma vez Pô Vem ficar Tomando Super Efetivo Se não Eu queria Tentar Derrotar Eu quero Ver se O meu Cara Ganha Poder Quando Evolui Mas O Lichwick É Muito Fraco Eita Droga Viu Tem Tem Que Fazer Assim Eu Não Estou Esse XP Share Não Está Funcionando Não Pessoal Está Uma Droga Deixa Eu Ver Eu Eu Te Te Coel Esqueci Dessa Merda De Levitate Aí Derrotou Super Efetivo Que é De Pedra Pera Não Está Vendo Mas Como é Que funciona Essa Droga De XP Share Aí Eu Coloquei Essa Droga No meu Pokémon Está Funcionando Será que Tem Que Põ Outro Da Equipe Ou Tem Que Ser O Primeiro Pera Aí Às Vezes É Com Primeiro Como Eu Troquei Para Lictica Agora Tem Que Pô Para Ele Deixa Eu Ver Oxe Eu Coloquei Não Está Funcionando Direito Essa Jossa Ai Meu Deus Do Céu Deixa Eu Sair Do Lugar Vocês Não Deixam Eu Fazer Nada Nesse Jogo Só Me Atrapalhando Quero Ter Certeza Não E Está Vendo Pessoal Só Deus Ganha Para Todo Mundo Está Ganhando Que É Esse Peixão Mais Bugado Que Eu Já Vi Na História Coisa Ruim Não Estou Gostando Disso Aqui Muito Bugado Sério O Super Sharp Eu Conheço Todo Mundo Ganha Da Equipe Não É Só O Primeiro Não Por Que Não Está Ganhando Está Muito Bugado Esse Super Sharp Bugadíssimo Não Serve Para Nada Não Gostei De De Jeito Nenhum Mas Você Fica Se Matando Para Treinar Os Pokémon Ou Usar Aquele Harry Candy Depende Do Se Joga Para Se Prosseguir No Jogo Tudo Porque O Jogo Faz Faz Sacanagem Dessa Google Expert Share Expert Share Todo Mundo Ganha Experiência Aqui Só Está Ganhando Quem Está Na Frente Muita Sacanagem Isso Aí Não Faz Nenhum Sentido Era Para Eu Estar Ganhando Experiência E Não Estou Com Toda Minha Equipe Só Está Ganhando Os Dois Primeiro É Isso Vai Ficar Errando A Vida Toda Agora Deixou O Bichinho Buffar Vai Começar Com A Sacanagem Aí Não Vai Evoluir Nunca Dá Uma Preguiça De Esses Bichos Então De Stone Dá Para Usar Até Inuível Para Ter Um Elétrico Aí A 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 Deixa Ver Se Tem Alguma Coisa Aqui Aí Se Riu Que Pervilando De Novo Para Encher O Nosso Saco Onde Costume Só Pokémon Apelativos Para Variar Vai Começar O Toca Toca De Telefone A A A A A A A A B A B A B Desculpa pessoal, a interrupção é fogo Se chegou perto da 11h, meio-dia, começam as interrupções aqui em casa É fogo, desculpa mesmo, queria ter interrupção no vídeo Mas não teve jeito, vai ter que ficar interrompida Mas foi rapidinho Vamos retomar aqui, até perdi o que eu tava falando Ah, que equipe vilana que eu falei Aí vai ser um turnê chato Se tivesse revível, eu ia usar naquele cara Olha aqui, o Lick and Tick do cacete, só fica morrendo ou tem alguma aqui? Acho que não tem, não tem não Então, vamos prosseguir Noget Que aí como vai evoluir um bi só fica morrendo, vai andar não Pessoa, esses treinamentos aí É, pra treinar ou pra subir de nível Ou seja de qual jeito você quiser É, eu vou fazer em off Que não vou mostrar pra vocês não Se o vídeo vai ficar longo Porque o XP Share tá bugado Ela pra tá funcionando, não está Então eu vou usar do meu jeitinho É, às vezes esse meu jeitinho que todo mundo faz Treinar em off, né Aí depois é É, com treinar em off certinho Opa Você viu até remoto de novo Aí quando treinar em off certinho Eu mostro eles Nível mais alto O XP Share tá bugado Esse jogo vai me obrigar a ficar aumentando o nível direto Eu acho que o que isso aqui faz Será que é onde evolui o Eevee Se tivesse o Eevee aí Ele ia virar o Glass, não pode ser, né Add quick ou byte, byte, né Só no baitaço aí Ai, que saco Tem mais um lugar aqui Pra descer Blá, blá, blá Aí eu vou lá e esqueço que é voador Aperto o earthquake Aí a gente fica aí nessa coisa Aí só o inicial vai ficando forte Quase da cachorragem Que eles fazem, né Aí já viu O XP Share é mais bugado do caramba Era pra tá funcionando em todos os pokémon E não, não está Não gostei disso não Então isso aqui é inútil O XP Share já que Não funciona em ninguém Isso aí é pra quem usa essa porcaria Vamos ver se a gente consegue ganhar aí Esses bichos chatos Só no Mega Drain, né Recuperar um pouco a vida, né A gente tava no finalzinho Dá uns Mega Drainão aí Dá um Save Game, né Nunca se sabe de nada Usamos aquele código que eu fiquei preso Aí ó, dá Save Game Dinheiro ganha muito pouco Ó, o Interfield pra procurar itens escondidos É Não dá pra sair daqui não Ou tem que subir aqui O sen ganha? A mema car... O que é isso? tem que subir lá ou aqui, eu nem lembro pessoal tô todo bugado aqui não lembro se eu tenho que voltar lá pra cima ou continuar aqui em baixo ai, eu já ficamos preso aqui de novo vai começar o sacrifício sabe onde tem que ir um desce mais pra baixo ah, vou pensar que cabeça vai ficar dificil que é cada lugar que você vai esses pokémon chatinhos tá se eu for pra cá, vou pra lá ficar deslizando ai eu desço pra cá vou pra cá desço pra cá subo vou pra direita, pra esquerda só pra cá vou pra cá vou pra cá vou pra cá pimba vou pra cá vou pra lá, pra cá pra lá, pra cá sobe, desce ah, não vou conseguir sair daqui não tá me dando nossa, já tô perdendo a paciência pessoa que se posou aqui que cê sabe como desce depois não sabe como volta onde cê vem pera aí pera aí pera aí como é que eu cheguei eu tenho que bater naquela pedra ali ó como é que eu faço pra bater na pedra ali se eu descer se eu descer bater aqui bater aqui ó bati, tá e? e daí? se eu bater aqui e aqui tem eu bater aqui se eu não vou conseguir sair tem que bater nessa outra ai ai meu deus por que que eu não subi a escada direta ali? por que que eu não subi a escada direta ali? ai pessoal, desculpa eu sei paciência eu sei que tem gente que não gosta disso aqui mas ah, já deu já vou voltar lá pra cima e ver onde é que tem que ir se eles conseguem fazer esse panzinho aí vocês vai dar não o coisinha cheta aí esses bichos que eu me atrapalhando aqui não dá pra ai porque tá tampado então não tem como a gente ir pra lá ainda é super repel aqui por esse bicho tá me atormentando não é super ponte, é super repel repel já lo que bosta se tiver ai tá eu vim dali a gente vai pra cá então tem que descer aqui mesmo é ali naquele bagulho lá mas tem que tentar escorregar ali ó ir direta e direta assim tá certo ah, já vou logo aqui vamos logo pronto, ai aqui eu volto ao normal chego é pera opa, ainda bem que aqui acabou o repel aqui deve ser por de novo é que naqueles outros você tem que ficar indo lá pra ver só tem 3 lugares eu creio que deve ser aqui ah mas eu ensinei a porcaria do string não ensinei não ou não pode usar ah não, não ensinei não ali então pessoal deve ser algum algum pokémon lendário se o string a gente não pode aprender agora nossa, eles podem aprender achando ao clã colocar no lugar do slash então no mesmo nível tem 2 lugares né, desse pra cá que vai ter aqui item never supply chain green shards e e e aqui a gente volta vai vai pra cá é, sai daqui mas aqui eu já fui será que tem que ir aqui mas se for onde é que eu pego game string será que é um lugar que eu passei um pokémon meu tem que aprender ah aqui ó acho que é ali ó não quebrei todas as pedras deixa eu usar aqui deixa eu usar aqui pedi em pessoa só pra eu ver que não tem que voltar as vezes é aqui que aprendia yellow shards não é aqui mesmo eu já fiz o que tinha que fazer ai meu Deus, sai daí não é aqui mesmo não é aqui mesmo não é mesmo não dá pra enfar só deixa eu entrar aqui pessoal pra ver se era aqui ah, aqui é lendário tá vendo tem nada aqui ó com certeza você vai fazer algum puzzle aqui e vai achar algum pokémon lendário ai tá vendo então não é aqui não agora, tá se não é aqui onde é que a gente tem que ir então mas eu tiro pessoal esse bagulha aqui não tem nada pra fazer então perdi então não tá me beneficiando em nada aqui só me beneficiou antes só quero saber agora onde é que tem que ir só que eu pulei algum lugar ou esqueci de algum lugar ai não aqui ó aqui não vai voltar tudo ai meu Deus ai sem rapel aqui é fogo velho até onde eu não tem física aparece pokémon deixa eu ver deixa eu ver se eu estiver voltando a caverna ai o que que tem que fazer é eu to aqui eu to voltando mas não é aqui é lá mesmo agora eu não sei o que que tem que fazer pra pra acontecer não pessoal eu vou deixar olha só é aqui mesmo ai gente desce espera isso tem 2 ك tem esse tem se eu fui por essa que dia bom que dia maravilhoso essa aqui pessoal era a primeira escada tinha uma escada primeira da esquerda a da direita e tinha essa aqui mais pra baixo da esquerda e a do meio que com certeza é um pokémon lendário e eu não tava conseguindo passar a gente tinha que passar que tava logo de cara que era assim que a gente entrava então aí cês sabem qual escada é dá pra cês usar e não tem nenhum problema aí e chega aí se tiver com dificuldade usa o código que atravessa a parede mesmo e assim vai aí aqui a gente tem que tá com esses cabra aí blá 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 aquela historinha de sempre é nosso expert chef bugou né não sei porque enfim não serve de nada aí tem que upar fora mesmo do negócio pra não perder tempo upando aqui nas rotas é enfim do seu jeito o jeito que cê quiser é que o expert chef é bugado aí é assim nós já eu só gostei disso do expert chef ter bugado só se tiver usando um jeito errado pessoal se tiver usando um jeito errado aí cês podem me corrigir e mostrar o jeito certo de eu fazer que eu vou lá e uso às vezes eu tô fazendo do jeito errado né aí sei lá velho pra mim era só equipar e já era só usar velho expert chef é na equipe se eu deixar ele na bolsa sem equipar será que é assim e agora equipar não é mais equipar é só fazer desse jeito pode ser né choveu fazer o teste depois pode ser que seja isso se não aí eu não sei como vai funcionar isso não vai vai já era super petivo eu atrinte e cinco nossa queridíssimo mais um bait sai meu para de raiu vai vai ai como eu dei esses negócio com demora pra atacar velho chatice acabou né tchau foi embora a gente sai aqui da caverna chega na chega numa cidade aqui pessoal sobe pessoal Witherne City aqui tem ginásio ó nós vai enfrentar dois ginásios então nesse aquela mulher que já começou no voador que tinha o puzzle nesse ginásio aí provavelmente é o de gelo né tá agora que que eu queria ver aqui ah o bagulho do xpecher lá cadê aí consertei quando ela expender o sting a gente vai pra um lugar interessante dali pelo vício deixa eu deixar ele lá sem pôr na equipe pra ver como é que funciona night chamber uma carga que não vai afetar né porque eu faço um burador né tem que usar esse mimiace pra ficar dando evasivo e tentar atacar o que é um ataque do bicho já já acaba comigo velho vou dar um earthquake aqui ter de osso pra quem quiser então é isso mesmo pessoal é não ganha também assim não eu não vou deixar ele lá porque eu não sei como usar quem me ensinar saber como usar pode falar que eu uso senão é eu não sei como é que faz isso como é que funciona o xpecher que eu saiba todo mundo pode usar e aí a gente não pode usar aí fica esse bugaça aí total muita sacanagem isso aí a gente ficar sem usar o nosso queridíssimo xpecher mas pessoal tô balançando aqui peraí aí eu odeio quando dá essas coisas pessoal do nada do nada velho peraí eita vamos lá liquidique ela perdeu o flame best vai ser muito útil isso aqui trocar no fill spin aí deixa eu ver aqui pessoal é deixa eu lá gravar de novo é nós estamos balançando balançando que quase morremos cê viu velho o liquidique ele é fraco ele toma uma porrada e já morre por isso que a gente tava balançando aí se balançou morreu o pokémon e não ganha né xpe por isso que eu falei pessoal ele tava balançando aqui aí o pokémon pode ser derrotado não aí aí a gente vai lá e volta assim né fica de boa e agora que eu quero fazer vou colocar lá esse xpe share mesmo não funcionando vamos deixar lá no primeiro pokémon mesmo é deixa aí não dá pra fazer nada mesmo ganha uns itens que nem sei pra que serve não tá alocado se se tá assim é que a gente tem que fazer alguma coisa antes de enfrentar o líder né ou vai passar direto pra cá tem vários caminhos pessoal tem lá em cima tem o de neve tem aqui deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nas casinhas não sei se dá algum item dá alguma coisa aqui ability pill que 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 é isso que que é isso deixa eu dar uma olhada na bag né pra saber o que que é isso aqui ai dei essas notificações pera ai ability pill que que é isso não sei clicar isso não pessoal vou mal ai frame board quando eu coloquei não sei que 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 é que 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 é que 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 é que falam de um monster blá 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 quando eu descer aqui que 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 tem aqui humm caverna né pera ai não foi aquela caverna que a gente tava não ai meu deus e vi pessoal que tem coisa tem muita coisa grande pra nós fazer ó tem aqui em cima e tem lá embaixo então vou sair dessa caverna aqui ta vendo a nós sai pra lá e chega em outro canto e tem lá em cima tem que usar um repel ai porque deixa eu ver dá pra comprar repel agora super repel 12 ver se tem alguma coisa pra vender aqui ah isso aqui é só pra ganhar dinheiro acho que ia vender esse lixo ai e cadê o aquele bagulho do nugget lá que eu ganhei que caminhão caminhão todo só pra ganhar nugget caraca hein 15 mil vale um nugget ah ah não é 5 mil que eu tenho 3 lá ótimo é mais é super repel por favor pera ai escape hoop super ponte anexo essencial e great bola e great bola pegar mais pokemons pronto dar um save game aqui salvo o jogo já temos 2 insignas agora que que eu vou fazer vou dar uma explorada aqui em cima cadê a super repel super repel cadê você eu vim aqui só pra te ver pronto a gente passa aqui vai por ca ai tem esse gordão escondido e só vai ter pokemons e eu só fui falar pokemons de geira parece um de fuga né pra nos contrariar fica muito ruim esse negocio por isso que eu acho que ta com dor de cabeça nas suas coisas ai esse caminho é muito dificil velho é como eu falei é só os rangers doidão esse negocio ai é complicado em alguns jogos velho vamos ver se a gente consegue derrotar aqui muito tenso eu upar aqui vai ser em expershare mesmo expershare ta bugado só um ganha nivel o certo é todos ganhar mas enfim meu objetivo aqui pessoal não é lutar eu só quero ver onde até nós pode chegar se é pra ir pra cima se é pra ir pra baixo então o máximo de lutas que eu conseguir evitar eu vou evitar depois eu luto no outro vídeo só pra ver pessoal se é o líder de ginásia eita vou pra cá vou pra cá vou pra cá o cara vai me abordar ali só pra eu saber se eu acho o líder de ginásia de ginásia ai caramba inges vale aqui tem mais lugar mas nós não tem string então não é pra cá vou abordar esse cara aqui lutar porque quero ver que tem lá pra cima só vai ter pokémon de fogo que eu não consigo ganhar deixa eu pôr o esquadril não faz parte agora da equipe é porque eu tenho um terra com o outro lá mas vamos usar ele qualquer coisa usa dois solos mesmo ai tanto faz é ai não vou não minha preferencia é pro outro que pro solo é de novo sério que negócio de dormir e o que que ta dando a sua perpetua ela é de terra não é inseto faz o menor sentido isso ai fogo dando vantagem tem pokémon que que é de terra e a terra ganha de fogo faz o menor sentido isso ai ah que ela é steel agora que eu vi tem dois tipos quando ele evolui só não fica sendo de terra e vira steel também ai ta lascando quando estamos dando pra fogo vou ter que acabar tirando ele mesmo ai meu deus que para de aparecer pera ai tem tanto lugar pra ir aqui já não deixa a gente ir bom tem aquele lugar lá pra nós descer e tem aqui pessoal a caverninha parece que a gente chega pro outro canto e aqui também não vou ficar recuperando pokémon nenhum morreu morreu volta tudo de novo e vai fazendo assim vai ficar perdendo tempo não pior coisa que tem é perder tempo com o jogo ai indo pra lugares que não tem nada a ver assim ficar explorando lugares que não não fazem parte quero ver se realmente é necessário pelo menos a gente ta batalhando bastante tava ganhando um xps bom ai ai não acredito vai me abordar bom pelo menos recuperar o meu pokémon então é pra ir aqui mesmo pessoal ta ai você sobe isso tudinho ai você vai lutar com a equipe rocker o seu rival vai lá e te recupera né dos danos ai você sobe pra cá e luta com esses carinha ai da equipe vilã eu falo equipe rocker parece que equipe rocker mas não sei o nome dessa equipe vilã você luta com eles ai vai lá e ai você derrota eles ai provavelmente o líder de ginásio está lá com ele está ajudando a derrotar e se eu conseguir fazer isso você libera a líder de ginásio lá e ai assim é ai assim você consegue lutar com ela bloqueia e consegue a terceira insígnia e lá pra baixo a gente vai se indo lembra que era a primeira opção ai eu acho que a gente teria ido pra outra cidade ai sem resolver da equipe rocker uma hora ia bloquear a gente uma hora ia ter aquele string que está tendo muito string aqui então com certeza a gente deve aprender essa pegar essa HM por aqui pra poder ir pros outros caminhos lá ai descer aquele lugar da neve passar e chegar no outro canto e naquele lugar que está bloqueado por causa da string lá mas uma hora não chega lá tá bom o importante que a gente acertou o caminho era pra aqui ó na equipe rival então vou colocar o caminho agora a raizolife é bom que ataque elétrico não funciona com o mesmo já não era muito influentivo em planta pois disso que quem imprecia um tá vendo o smog ai por enquanto os modos tá fracos ai e raizolife earthquake sério levitate né tá levitando lá em cima no alto ele nem tá no chão Ai bronzo derrotado Mais um chatura derrotado Ai meu deus Para de ter luta Vocês adoram lutar Que sacura Você para que vai lutar Vai ser bom nem para mim Nem para você Não estou ganhando XP com a equipe toda Só estou ganhando com dois Então não vai ser bom nem para mim Nem para você Pokémon peixe de pé Chegou no Axe Temple Mais luta chata Blá 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 Ai agora tem até Cabutox Já consegui no Cabuto Está impressionante Seguiu matar pelo menos Lick Cheek Focos de energia Rise on Leaf Já deitamos os carinhas O próximo Chorãozão Ela prefira Pegar um do que enfrentar todos Será que aqui tem Cabuto Cabutox Nessa montanha Se a gente Tirar o Repel Estou usando o Super Repel Estou gastando tudo Para não enfrentar logo Mas as vezes pode ser útil Deixar algumas mais para frente Para não ficar gastando Serve game Byte Deixa eu ver Na próxima que acabar Não vou apertar não Mas a gente precisa usar mesmo Ai derrotou Não sei quem aí Conversou comigo Bernardo Não fez nada Só ficou lá conversando Ai eu converso com o livro Bernardo ouve Eu conversando com o livro Nós pega Olha está lá para o centro O pokémon Ai vem Quem é esse cara aqui Professor Que também não fez nada Parece que está acontecendo Alguma coisa A equipe virá mexendo Com lendários Com templos Com certeza Está aí Está querendo trazer Algum pokémon Antigo Aí malvado A mulher Usando livro de bruxa É legal que isso aqui Tem uma própria história Então com certeza Estão Querem trazer Algum pokémon Ferrada Aí antigo Pré-histórico A tona Para acabar E lembra Que tem o Regigigas Na capa Ela é saber Se não Não quer O Regigigas E se ele reviver Ele vai acabar Com o mundo A gente tem que Deitar Deter ele Ou é outro pokémon Nós fizemos isso O ginásio Desbloqueio Mas Pousa os chatos Para nós Como vocês viram Agora é só isso Pessoal Me explica Se o ginásio É de gelo Um lugar É de gelo Por que Que usa um pokémon De fogo Só me explica Isso Se vocês conseguem Me explicar Aí eu entendo De boa Ginásio de gelo Tendo pokémon De fogo Só ficou sem entender Isso Sério mesmo Aí sem pokémon De água A gente se lasca Comer o Steel Tomar dano Para fogo Aí como é que A gente ganha Tá usando o Dig Porque Tem o torcendo Para atacar primeiro Ó Mas pelo menos Esse aqui é mais simples O cara mesmo Destrói E aqui Você tem que achar Os bagulhos Então O nosso queridaço Aqui vai ser O escadril Se ele atacar primeiro Nós ganha Senão Nós perde Simples assim Sem choro Tem muito o que se fazer Não Só é dar Digasso E pimba O outro é meio mais Quartquake Caso morrer O porém É daqui Esses pãs Só vai seguindo Pessoal Que eu estou fazendo Olha lá Viu É rapidinho Você vai Isso aqui é bem mais fácil Só que Só não achei Nada a ver O cara ter colocado Ter colocado Isso aí Que eu falei Como é que chama É Ter colocado Pokémon de fogo Em ginásio de gelo Aí claro Pode ser Pela surpresa Você faz Só vai ter Pokémon de gelo Aí só vem Com O Pokémon de fogo Aí quando você vê Fica a batalha equilibrada Fogo contra fogo Você pensou que era de gelo Aí é ginásio de fogo Só por isso Nós já estamos na líder Agora só tem que ver Como é que chega Ó chegando Ó gravado aqui Então vamos enfrentar Líder de fogo No ginásio de gelo Faz todo sentido Todo mundo Mas vamos lá De guisão da massa Ó só deitando Geral Que esquadril Me ajudando Bastante Seriamente Deixei ele Na equipe Mesmo tendo Dois de solo Aí Por enquanto Quando eu não acho Nenhum Ele vai ajudando Nós Mas ainda sem entender Giro O Pokémon de fogo Tá Pode ser o contrário Ele não é Pokémon Ginásio de fogo E tem Pokémon de gelo Essa é a cidade do contra Ou era só especial Esse Pokémon de fogo Mas começou a nevar De repente Porque Equipe Rocks Tá mudando o clima Né Essa equipe Não pode ser Que aqui Era só lugar Só lugar De Fogo Aí Eles mudaram O clima Começou A nevar A ter gelo E tal Aí No fogo Lá Começou a ter gelo Aí Foi acontecendo Isso E agora A equipe Rocks Essa maldade Aí Tem que fazer Tudo voltar Ao normal Pra não acontecer Mais essa maldade Ah não Chega Sai daí 3 em 5 Pessoal Ganhamos Ó Vai dar Nossa Bike Float Aí sim Nossa Fui lá Pra vermelho Ah Aquela cidade Que a gente Tinha que Ir no navio Lembra A pessoa Já levou Nós Pra lá Aí Vamos Gravar Aqui Né E já Ir pra lá Pessoal Nós já Tem 3 em 5 Né Título Do gelo Vai Do gelo É do Título Vai ser Assim Ginásio De gelo Com Pokémon De fogo What Tem que Colocar Tipo Assim Né Não Tem que Batalhar Primeiro Só derrotar Ele E deixa Eu ir Vamos lá Então Menina Xando Crunch Xau Somantai Já Já Era Ué Não vai Deixar Eu ir Não Meu Querido Tá Aí Sábado Luiz Não Pra usar Super Repel Então Pessoal Chegamos Na outra Cidade Aqui Dá Pra o Vídeo Não Ficar Grande Eu Encerrado Por Aqui Aí Cês Viu Né Sábado Slend Né Está Aqui E E Cê Viu Lá Que O Queridão Lá Assim Vão Ver Cê Viu Que Tão Tentando Reviver Um Pokémon Equipe Vilã Tá Mexendo Com As Coisas Às Vez Eles Afetaram Até O Tempo Por Isso Que O Ginásio De Gelo Virou De Fogo Ou Então Ao Contra Era Um Ginásio De Fogo Mas Começou A Levar Na Cidade Aí Ficou De Gelo Aí Eles Continuam Sendo Ginásio De Fogo Mas Com Nevando E Gelo No Ginásio Por Caso Do Tempo Da Temperatura Do Clima Ou Então Pokémon Gaio Criador Que Estrela A Gente Pensando Só Ter Pokémon De Gelo A Gente Vai Lá E Leva Um Monte De Pokémon De Fogo Chega Lá Fogo Contra Fogo E Às Vezes De Fogo Apenta Poder De Terra Pedra A Estilásica Bonito Lá Então Eu Sei O que Ele Fez Isso Qual Foi O Objetivo Dele É Só Ser De Uma Coisa Que Ficou Engraçado Ficou É Pokémon Ginásio De Gelo Com Pokémon De Fogo Acho Que Vou Colocar Isso No Meu Título Né E A GENTE Demorou Pra Achar Derrotamos Equipe Vilão Derrotamos Segundo Ginásio Nesse Vídeo Derrotamos Terceiro Pokémon É Ginásio De Gero Pokémon De Fogo Aí Agora Chegamos Em Sábado Island Aí Talvez Eu Continue Até A Gravação Para Fazer Uma Parte Quatro E Gravar Seis No Total Que Aí Eu Já Adianto Quatro Vídeos Né Pokémon Gaia A A Gente Viu Que Sair Aqui Vamos Ver Pessoal Muito Obrigado Deixe Se Se Querem O Canal Curta Compartilha E Até A Parte Quatro De Pokémon Gaia